Não! Coitado, meu tio! Não, 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 não. Fiquei preso na teia. Ai, meu Deus do céu. Não, não vai me comer. Sai, 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 sai. Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Carly Florencio. Já deixa o like, se inscreve no canal. Então, bora lá. E no vídeo de hoje, nós vamos jogar o jogo Spider do Roblox. Que a gente tem que fugir de uma aranha. Então, vamos pra partida. Tá todo mundo aqui. A aranha vai decidir. Olha, esse carinha tem o fantasminha na cabeça. A aranha vai decidir. Será que ela vai me escolher? Vai escolher a menina. O carinha de laranja ou o carinha que tem o fantasminha. Ah, ela escolheu o menininho de laranja. Ai, meu Deus. Coitado dele. Tá se debatendo. Ele virou a aranha. Olha, tem uma historinha. É por isso que você nunca puxa o dedo de outro homem. Ha, 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 ha. Mas sério, você é um bom garoto, Carly Florencio. Eu estou orgulhoso de ser seu tio. Obrigada. Agora passem-me um pouco mais desses humores. Estou morrendo de fome. Tem uma trilha. Que barulho foi esse? Eu não vi nada. Um provavelmente não foi nada. Eu deveria ir lá dar uma olhada. Eu já volto. Cuidado, tio. Você pode encontrar a aranha. Corre. Não. Coitado, meu tio. Foge, foge. Eu tenho que fugir. Ai, meu Deus do céu. A casa da aranha. Um cabana. Uma cabana. Eu posso entrar lá dentro e pedir ajuda. É, eu podia pedir ajuda. 10 minutos. Vamos lá. A gente tem que fugir da aranha. Tem que abrir a porta. Isso. Onde será que são as coisas? Ai, fechou bem na minha cara. Oxi. Cadê as coisas? Cadê as coisas? Tem nada. Eu vou abrir essa porta. A gente tem 10 minutos para poder escapar da aranha. Agora a gente tem 9. Acho que vi algo lá fora. Ah, não. A aranha spawnou. Corre, gente. Eu acho que a aranha spawnou. Isso. Sobe as escadas. Sobe as escadas. Tem esse quarto. Tem essa mensagem. Chave amarela e chave azul. Acho que eu vou pegar a chave azul. Chave azul e chave amarela. Será que também dá para pegar? Será? Ah, só dá para pegar um. Vou pegar a chave azul mesmo. Ah, não. 8 minutos, velho. Ai. Vou pegar aqui. Aranha. Aranha. Ah, não. A pessoa morreu. Não, 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 não. Fiquei preso na teia. Ai, meu Deus do céu. A aranha está ali embaixo. Foge, foge, foge. Ai, eu vou fechar essa porta. Eu vou fechar essa porta. Fecha. Para a aranha não entrar. Eu queria ser a aranha. Ai, 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 ai. Está meio difícil, está meio difícil. Onde que eu coloco a chave azul, gente? Foge, meu Deus. Só tem eu. Só tem eu na partida, velho. Só tem eu. Ah, não. A pessoa morreu. Eu pensei que só tinha eu. A única pessoa que era minha companheira. Eu acho. A aranha está ali, ó. Ah, não. A aranha está aqui. Não desce. Não desce, viu? A aranha está lá embaixo. Meu Deus. Sobe. Ah, não. O carinha caiu. Ai, gente. Estou com medo de descer. Se o carinha foi, eu acho que eu também vou. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, gente. Fecha a porta. Jogaram alguma coisa nela. Ela está aqui para o outro. Ah, ela está comendo uma pessoa. A pessoa morreu? Não. Só tem eu, meu filho. Eu até não consegui fazer nada. Ai, espera aí. A chave é azul. A chave é azul. Pelo menos estou conseguindo fugir da aranha. A chave é azul. É aonde? Ô, gente. Não estou conseguindo achar a chave azul. Chave é azul. Chave é azul. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou conseguir. Seis minutos. Ai, tem tanta coisa para fazer ainda. Eu só tenho seis minutos. Ai, gente. E agora? Ai, não. Para. As carinhas estão lá embaixo. Ai, não. Não, velho. Pé de cabra. Ah, não. É barra de corvo. Cinco minutos. Abre. A aranha ficou atordoada por 20 segundos. Ai, isso dá um bom tempo. Aonde? Que é o pé de cabra? Uou. Nossa. Eu estou querendo me proteger também. Eu não conheço esse tipo todo mapa. Que susto. Eu acho que o pé de cabra é aqui. Desse lado. A aranha está ali. Então, ela vai correr atrás de mim, gente. Que medo. Entra, entra na casa. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que não vai dar tempo. Cadê as coisas? Gente, eu estou com o pé de cabra. Aonde que eu coloco esse pé de cabra? Meu. A aranha está ali. A saída está aberta, gente. Meu, a saída está aberta. Sai daqui. Olha, ele está ali. A saída. Está com teia. Não, ela vai me comer. Ai, sai, 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 sai. Obrigada, obrigada. Vamos escapar. Aê, conseguimos. Nós escapamos. O carinha, ele conseguiu me ajudar. Obrigada. A gente conseguiu escapar. Você escapou. Por enquanto. Então, pessoal. Nós conseguimos fugir da aranha. Nós vencemos esse jogo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos jogos. E deixe aqui nos comentários qual é o seu jogo preferido do Roblox. Beijos. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.